Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós Uma guarnição da polícia militar comandada pelo cabo Rodrigues Fazia patrulhamento na região do satélite da rua Júpiter Quando se depararam, a viatura, a guarnição se deparou com Dois menores em atitude suspeita em uma moto Aí vocês fizeram a perseguição, não deu outra Eles estavam com revólver calibre .38 e uma moto possivelmente roubada, né? Com certeza, com certeza Eles estavam com revólver e falaram com o Copom e eles disseram que a moto era roubada Estavam fazendo, com certeza, assalto, se não, estavam se preparando Estavam saindo para um trabalho que eles acham que é correto, mas é ilícito, né? Positivo, eles nos disseram que estavam acabando de sair Não estavam com intenção de fazer assalto, mas a gente sabe que é mentira Com certeza já com passagens? Não foi informado ainda no momento Mas eles disseram a idade? 15, 14 anos? 16 anos Os dois? Isso Moram na mesma região? Na mesma rua Já puxaram aqui a moto? É legal como é? A moto é roubada, a moto é roubada e eles se encontravam com esse revólver calibre .38 Você observa aqui, gente, olha, nas mãos do cabo, uma arma dessa na mão de menores Ou seja, eles já, com certeza, a polícia tem essa certeza de que eles já tinham praticado assalto Estavam saindo para outra região, né? Eles foram trazidos aqui, os dois menores, para a central de flagrantes Já foram entregues aqui pelo cabo Rodrigues, né? A um dos delegados de plantão Portanto, o senhor, com certeza, com sua guarnição, evitou mais assalto Ou seja, abortou assalto dessa dupla, né? Com certeza, com certeza Tá certo, obrigado então, mais uma vez, a polícia militar Portanto, a arma apreendida aqui, mostrando mais uma vez Esse revólver calibre .38 aqui, ó E uma moto também apreendida já aqui no pátio da central de flagrantes Os pais estão sendo comunicados e eles estão sendo entregues aí Como disse, a um dos delegados ficarão à disposição da justiça do estado do Piauí Ou seja, dois menores em uma moto roubada Não dá outra, né? Com uma arma na cintura, com certeza, para fazer assaltos Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós